A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou o projeto que obriga o INSS a pagar auxílio-doença de um salário mínimo, hoje em R$ 1.100, caso a perícia médica não seja feita em até 60 dias. O projeto torna permanente uma regra prevista em outra lei. Por causa da pandemia de Covid-19, uma medida provisória editada pelo governo já tinha autorizado o acesso do segurado do INSS ao benefício, sem a necessidade de perícia médica presencial. De acordo com o autor do projeto, deputado Domingos Sávio, o segurado do INSS não pode ser punido por eventuais problemas que ocorram no Instituto. Não havendo a perícia, o segurado tem que apresentar um atestado médico dizendo que ele está em possibilidade de trabalhar. Obviamente o atestado médico é assinado por um médico habilitado que está demonstrando que ele não pode trabalhar. Se ele não fizer a perícia, por qualquer razão, os peritos estão de greve, não tem perito lá na agência, a fila está longa, problema do INSS. O cidadão não pode ser punido. Portanto, em 60 dias o INSS é obrigado a começar a pagar pelo menos um salário mínimo para esse cidadão que é o beneficiário, que é o contribuinte. 387 mil pessoas aguardam perícia médica atualmente no INSS, de acordo com o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Diego Cherulli disse que o projeto é de extrema relevância para os segurados do Regime Geral de Previdência Social, que é administrado pelo INSS. A partir do momento em que o Estado não consegue atender a todas as demandas que lhes são postas, em especial em momentos de desordem social, como a que vivemos com a pandemia do coronavírus, sim deveria o Estado começar a cobrir o direito daquelas pessoas antes mesmo da realização de uma perícia médica. Mas nunca substituir a perícia médica. A perícia médica é indispensável. E caso seja verificado que aquele cidadão não tinha direito, não tinha uma incapacidade, daí o benefício deve ser cessado. O projeto ainda vai ser analisado por duas comissões permanentes da Câmara e tramita em caráter conclusivo. Não precisa passar por votação no plenário.